Zé Roberto Opa, meu amigo de rua, meu muito bom dia Rapaz, eu queria dar os parabéns à cidade de Tisapipoca Que é neste sábado, dia 31, aí era antes Aqui na cidade, barrigo de dançamento que tem praia, tem serra, tem sextão Aqui chama-se cidade dos três quilímetros Meu muito, meu amigo, muitos parabéns à cidade de Tisapipoca Agora a gente tá sabendo logo, sábado, às seis horas da manhã Aí tem uma grande missa lá no Santo Cú e Cruzeiro É sim E logo, muito logo, cedo e logo Às seis horas da manhã, aí tem essa grande missa E aí, pra comer orar, é o show de forró do Santo Cú Sante aviões Depois do meu muito bom dia Até outras outras cidades que Deus quiser Show